Olá a todos, eu sou a Mafalda e hoje vou ajudar-vos. Eu sei, eu sei que o Natal vem aí, mas eu ainda estou com aulas. Estamos nas últimas semanas e parece que as pessoas marcaram as apresentações e os testes todos para agora. Eu, sendo muito experiente em apresentações orais, porque já fiz bastantes e já vi bastantes, hoje vou ensinar-vos o que não fazer numa apresentação oral. De nada. Primeira coisa, não tenham um início de apresentação muito longo. Ninguém quer saber a história da vossa vida. Vão diretos ao assunto, por favor. Muito bem, hoje é o primeiro dia de apresentações orais. Quem é que quer começar? Bem, como ninguém se voluntaria, vou ter de escolher o Calhas. Mafalda. Professora, não pode ser outra pessoa primeiro, eu esqueci-lhe da pena. Venha já, ou tem zero. Pronto, tá bem, vai ficar aqui a perna. Bom dia, turma. Para quem não me conhece, o meu nome é Mafalda e hoje vou fazer uma apresentação. Mas antes de tudo, queria começar a falar um pouco sobre mim. Eu nasci dia 1 de março na 1999, neste momento tenho 20 anos. Porque é o nome Mafalda? Os meus pais deram este nome devido à minha avó, Dulce. A minha cor preferida é azul marinho. E quem for o meu amigo secreto, por favor, dê-me alguma coisa do Harry Potter. A lasanha da minha avó é qualquer coisa. Ela faz camadinhas de massa e a carne picadinha, aquele fica uma delícia. Jorge Largo da Lemó. Quando eu tinha os meus 60 anos... Segunda dica, não metam powerpoints cheios de texto. Eu não quero ver letras, eu quero ver imagens, quero ver vídeos de gatinhos. A professora agradece e os alunos também. Isto traduz-se num repensar dos modelos de marketing já existentes nas empresas Smiths 1999 e dando origem a novos tipos de marketing que vão encontrar necessidades em vez dos consumidores. Mafalda, não pode estar só a ler o texto do PowerPoint. Ah, peço desculpa, professora. Um artigo sensorial vai complementar em um dos vários projetos de texto. Próximo! Não estejam, por favor, sempre parados no mesmo sítio. Eu não quero ver uma pessoa tipo estátua, porque senão a apresentação fica uma seca. Mexam-se, façam qualquer coisa, mas não fiquem parados. Isto é uma nova estratégia de marketing. É importante porque... Pronto, já expliquei que é um novo método. Pode mexer-se mais na falda, isto está muito parada. Ah, sim, peço desculpa, professora. Então, como sabem, isto é focado nos 5 centímetros. Quais são os 5 centímetros? Quem é que sabe? Jorge, telemóvel, outra vez. O novo método é muito importante devido ao marketing tradicional. Antes, antes. Agora, não falem muito rápido. Se vocês falarem muito rápido, toda a gente fica confusada, porque vocês estão a dizer, consulte o seu médico ou a farmacêutica. Os 5 centímetros, quem sabe? Por exemplo, a visão que nós vemos, vocês sabem. O fato é o que eu, portanto, 5 centímetros, por exemplo, eu com estas narinas, estou assim sentindo o barco da Carmen lá atrás. O barco, no final dela, está para trás do canto. Como sabem, a audição, o que é que eu estou ouvindo? Gritos, a Carmen dá as mensagens, novamente, estou a nadar. Alguém tem água, por favor, estou um pouco com cedo. Vai lá para o 6.00, porque toda a gente me percebeu. Next! Antes de apresentarem, treinem em casa e contem o tempo da vossa apresentação. Hoje vou falar sobre o livro que eu li. Podemos, portanto, concluir que o livro que eu li é bastante interessante. Obrigada! Mafalda, você está a brincar, não é? Isto nem um minuto foi. A apresentação são 15 minutos. Ah, sim, mas eu agora o resto da apresentação vou mostrar no vídeo que eu encontrei na internet sobre o livro. Depois, enquanto estão a apresentar, não olhem só para a professora, nem falem só com ela. Há mais alunos. Aliás, há muito mais alunos do que professores. Só há uma professora, por isso não olhem para ela. Olhem para toda a gente, incluindo ela. Ok? Mas para toda a gente. Estão a perceber? Por exemplo, a camisola da professora é muito bonita. A professora não é que compre a camisola. Podem se ir às compras juntas. Que é tipo anigas. Vamos para qualquer vez, professora? Vamos? Por favor, dê-me 20. Este é muito importante. Antes de fazerem a apresentação, tentem respirar fundo e não fiquem nervosos. Eu sei que pode ser difícil, mas é só uma apresentação. O que é que pior pode acontecer? Chumbarem, por favor. Ficarem sem abrigos. Ficarem desempregados para sempre. Relaxem. Desculpa, não é este o trabalho. Estou um pouco nervosa. Estou só, professora, passe cá a casa bem, por favor. Ok, obrigada. Última, mas não menos importante. Mesmo que a vossa apresentação seja uma chonda, não subornem os alunos no final. Não subornem o vosso público! E acaba assim o meu trabalho sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora vou dar-lhes rupesados a toda a gente. Muito obrigada. Tu leves o rupesado, tu leves o rupesado, tu leves o rupesado. Obrigada. Venta! E este foi o vídeo, espero mesmo que tenham gostado. Acho que este foi o único vídeo útil que eu alguma vez fiz na minha vida. Mas é isto. Boa sorte para toda a gente. Boa sorte para as vossas últimas semanas de aulas. Eu sei que é mal, mas o Natal vem aí, por favor. Fiquem contentes. Vou comer daqui a bocadinho. Obrigada. Gosto muito de vocês. Queria-te-vos. E até já. Não falem muito rápido. Se vocês falarem muito rapidinho, eu não sei o que vocês estão a dizer, as pessoas ficam confusões. Nós ficamos confusões. Conforme... Conforme... Não, esqueci. Conforme... A rapidez com que tudo acontece. Por que é que eu estou a falar? Se vocês falarem muito rapidinho, eu não sei o que vocês estão a dizer, as pessoas ficam confusões. Ficam consultos. Consulte. Consulte. Eu não consigo dizer a falar. Pode ser. Consulte. Ela tem que botar. Ela tem que botar.